O barulho que não incomoda Um refúgio da cidade grande Um pedacinho de paraíso escondido em Rondonópolis E que tem atraído cada vez mais turistas Inclusive estamos até ampliando nosso local aqui Porque não está suportando mais a demanda O Complexo de Cachoeiras da Carimã É um dos principais pontos turísticos da cidade de Rondonópolis É difícil quem vem passear aqui na região e não passa por aqui E agora o acesso para chegar a esse pequeno paraíso está ainda melhor Tudo porque a MT-471, que começa lá na BR-163, saída de Rondonópolis Está recebendo o tão esperado asfalto A obra do governo do estado, que tem um investimento de 38,2 milhões de reais Está valorizando ainda mais o turismo da região O investimento dessa natureza aqui favorece muito tanto a agricultura familiar Que tem uma facilidade maior de escoar a produção O produto chega com melhor qualidade e com baixo custo Com custo menor lá na cidade Então favorece muito a agricultura familiar E nesse caso aqui também o turismo E junto com a obra, além do movimento turístico aumentar Cresceu também o número de gente investindo no setor Você começa a perceber o maior número de frequentadores E isso representa mais renda para as pessoas que vivem vendendo turismo ali na região E naturalmente também incrementando e trazendo novas pessoas com aptidão para produzir Já que eles sabem que agora torna-se mais barato e com a qualidade melhor esse trânsito O que é que eles sabem que agora torna-se mais barato e com a qualidade melhor esse trânsito